Todos nós lidamos com dinheiro e dívidas de maneiras diferentes e muito disso tem a ver com a nossa mentalidade financeira. Existem dois tipos principais de mentalidades, sendo a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez. Você sabe qual a diferença entre elas? Eu sou o Bruno Greedert e aqui falamos sobre investimentos, imóveis e finanças. Se você gosta desses temas, colabore e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, falaremos sobre um tópico que é extremamente importante, a mentalidade financeira e como ela pode afetar sua jornada para se livrar das dívidas. Ao final, daremos dois exemplos de pessoas reais que transformaram suas finanças e saíram das dívidas. Então, vamos ao vídeo! A mentalidade de escassez pode nos levar a acreditar que nunca teremos dinheiro suficiente, o que pode nos fazer sentir presos em um ciclo de dívidas. Por outro lado, a mentalidade de abundância pode nos ajudar a ver oportunidades para crescer financeiramente e acreditar que podemos superar as nossas dívidas. Mas o que isso realmente significa para você? Bem, se você está lutando para pagar dívidas vencidas, sua mentalidade financeira pode afetar a maneira como você aborda a situação. Uma mentalidade de escassez pode fazer você se concentrar apenas em cortar despesas, enquanto uma mentalidade de abundância pode encorajar você a procurar maneiras de aumentar sua receita. Então, o que você pode fazer? A chave é encontrar um equilíbrio. Sim, controle de despesas é importante, mas também é importante procurar maneiras de aumentar a sua receita. Os conceitos de mentalidade de abundância e mentalidade de escassez podem ser aplicados de maneira muito prática para pessoas que estão lidando com dívidas. Primeiro, vamos à mentalidade de abundância. Uma pessoa com uma mentalidade de abundância pode ver a necessidade de pagar dívidas vencidas como uma oportunidade para explorar novas maneiras de gerar receita. Ela pode estar disposta a assumir trabalhos adicionais, iniciar um negócio paralelo, investir em oportunidades que possam gerar retornos a longo prazo, buscando promoções ou aumentos salariais em seu trabalho atual. Essa pessoa vê o potencial de crescimento e acredita que há sempre mais oportunidades para ganhar dinheiro. Agora, sobre a mentalidade de escassez, uma pessoa com essa mentalidade pode se concentrar mais em cortar despesas para pagar dívidas vencidas, em vez de procurar maneiras de aumentar sua receita. Ela pode acreditar que há um limite para quanto dinheiro ela pode ganhar e, portanto, a única maneira de pagar a dívida é reduzindo o gasto. Embora o controle de despesas seja uma parte importante do gerenciamento financeiro, essa mentalidade pode limitar as oportunidades de crescimento financeiro e pessoal. É importante notar que tanto a geração de receita quanto o controle de despesas são componentes importantes do gerenciamento financeiro. No entanto, uma mentalidade de abundância pode encorajar uma abordagem mais equilibrada, explorando tanto as oportunidades de aumentar a receita quanto as de reduzir despesas. Isso pode ser especialmente útil para pessoas que estão lidando com dívidas vencidas, pois pode abrir mais opções para pagar as dívidas mais rapidamente. Vamos pegar, por exemplo, a história de Andrew e Gabriela Morrison. Este casal, vivendo nos Estados Unidos, se viu em dificuldade financeira e não sabia como continuar pagando a hipoteca de sua casa. Então, eles tomaram uma decisão ousada. Construíram a própria casa sob rodas e entregaram a hipoteca de 30 anos. Sim, eles mesmos construíram a própria moradia. Sobre quatro rodas, o lar do casal tem tudo o que as nossas kitnets no Brasil costumam ter. Cozinha, sala de estar, banheiro, quarto e até mesmo um pequeno escritório. Eles investiram cerca de 33 mil dólares e quatro meses de construção, metade do que gastariam em um apartamento do mesmo tamanho onde moravam. Foi assim que eles disseram adeus às prestações das hipotecas e se livraram das dívidas, adotando um estilo de vida minimalista. Agora, eles conseguem viajar pelo país sem gastos extras, com hospedagem e sem precisarem se preocupar se estão esquecendo algo em casa. Outro exemplo inspirador é o de Jefferson Domingos. Com 300 reais para investir e 300 mil em contas a pagar, ele começou sua vida de empreendedor. Ele abriu o Açaí Vila Roxa, uma loja que teve início na pequena cidade de Cambuí, em Minas Gerais. Domingos negociou suas dívidas e começou o negócio com a ajuda da namorada, que contribuiu investindo 180 reais no negócio. A prova de que o negócio deu certo é que no ano de 2016, a empresa teve o faturamento de aproximadamente 20 milhões. Ele é um exemplo de história de pessoa que saiu das dívidas de forma transformadora com mentalidade de abundância e empreendedorismo. Lembre-se que a sua mentalidade financeira pode ter um grande impacto na sua jornada para se livrar das dívidas. O filósofo estoico Epiteto, uma vez disse Não são os ventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Esta citação dentro do contexto das finanças reflete a ideia de que nossa mentalidade, a maneira como interpretamos e respondemos às circunstâncias, pode ter um grande impacto em nossa capacidade de superar as dívidas. Então, esse foi o vídeo de hoje e espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você possui alguma dúvida sobre o tema ou quer outro conteúdo sobre investimentos, imóveis e finanças, deixe sua pergunta ou sugestão nos comentários. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência, pedindo para que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.